No banco da delegacia, Luiz Celso de Oliveira, de 55 anos, esconde o rosto. Ele foi preso sob a suspeita de se passar por despachante imobiliário para aplicar golpes. As últimas vítimas alegam ter repassado para Luiz a quantia de 12 mil reais. O dinheiro deveria ser utilizado para pagar as taxas de registro do imóvel. Mas o suposto despachante admitiu que gastou valor com despesas pessoais. O senhor gastou esse dinheiro? Foi problemas financeiros que eu tive aí e eu vou repor eles. Vai repassar esse dinheiro então para as vítimas? Com certeza. Depois de tentar contato diversas vezes com o suposto despachante imobiliário, as vítimas decidiram procurá-lo no escritório dele, que fica aqui no bairro Parque das Gaivotas. O homem caminhava aqui bem próximo ao DPM do bairro e houve discussão durante o encontro. Não satisfeito, o homem partiu para cima das vítimas e eles acionaram a polícia. Todos foram encaminhados para o DPJ de Vila Velha. Segundo o delegado, o dinheiro foi repassado para o suposto golpista em janeiro deste ano. Como não houve flagrante, ele foi ouvido e depois solto. Mas continua sendo investigado pela polícia civil. Ainda segundo o delegado, se for comprovado que Luiz não tem registro para desempenhar a função, ele pode ser autuado e preso novamente.